Não vou mentir pra vocês, eu esperava mais de Os Observadores. É que quando metem o nome Shyamalan, a gente sempre espera mais, né? E eu sei que não se trata de um filme dirigido pelo nosso querido Eminem de Shyamalan, mas sim pela filha dele, mas esse sobrenome carrega com ele grandes responsabilidades quando se trata de filmes de terror. E não é que não tenha nenhum dedo dele no filme, porque ele trabalhou sim na produção do filme, mas foi Chana Shyamalan que dirigiu e roteirizou, que foi inclusive a estreia dela na direção de um filme. E eu não estou aqui pra dizer que eu achei o filme 100% ruim, mas ele poderia ter sido muito melhor. A história se passa na Irlanda e nela acompanhamos a Mina, uma jovem que acaba se perdendo em uma floresta muito peculiar. Quem se perde nessa floresta acaba não conseguindo sair dela. O filme até mostra pra gente alguns cartazes de pessoas desaparecidas. Então a Mina tá lá perdida e presta a anoitecer quando ela encontra uma mulher. Essa mulher leva ela até uma porta e diz pra ela que ela tem 5 segundos pra entrar antes que dê merda, então a Mina vai correndo. Dentro desse local, que é um único cômodo, tem outras duas pessoas além dessa mulher. E imediatamente quando a Mina entra, a mulher, que é a Marilyn, diz que eles precisam se colocar ali a postos na frente de um vidro gigante, porque eles estariam chegando para observá-los. Da parte de dentro ali daquele local, eles não conseguem ver nada do lado de fora quando tá de noite. Mas quem tá lá fora consegue ver tudo que se passa lá dentro. E quem é que tá lá fora? Quem são esses observadores? Ninguém sabe. A única coisa que se sabe é que são seres que ficam observando aquele grupo de pessoas ali a noite toda e que existe uma série de regras que eles precisam seguir. Aí a Mina, que acabou de chegar ali, obviamente não se conforma com essas regras que eles precisam seguir e vai quebrar todas as regras possíveis pra poder tentar sair daquele lugar. Mina, protagonista interpretada pela queridíssima Dakota Fanning, adoro essa garota. É aquele tipo de personagem que nunca segue as regras. Ah, então ela faz um monte de besteira? Não. Ela toma as atitudes que precisam ser tomadas. Algumas coisas que ela faz dão um nervosinho, mas nunca chega no nível da gente achar que o filme tá forçando a barra pra dar merda. O filme se aprofunda bastante na personagem, mostrando pra gente pontos importantes do passado traumático dela pra que a gente entenda um pouco da sua personalidade, principalmente por essa questão dela não seguir muito as regras. Porém, essas informações que o filme nos dá, da protagonista, acabam não acrescentando muito a história num contexto geral. Elas basicamente só serviram pra humanizar a personagem e trazer um background mais interessante, fazer ela ficar mais destacada dos outros personagens. Acho que a diretora pode, talvez, com isso de querer trazer mais sobre o passado da Mina, ter a intenção de explorar outros temas da natureza humana. Mas se foi isso, ela não conseguiu dar muito foco nessa parte, não. Já os outros personagens não ganham muito aprofundamento e nem tem muita importância pra história. Aí é o que eu falei pra vocês. Ela parece que ganhou aquele background só pra se destacar dos outros, sabe? Porque pro restante da história mesmo não faz muita diferença. As duas únicas personagens que se destacam na trama, de fato, são a Mina e a Marilyn. Apesar de estarem todos eles presos ali, do trailer dar a impressão de que ele vai trazer uma sensação de ambiente claustrofóbico, O filme em si não chega a trazer essa sensação porque ele explora bem o ambiente da floresta. A regra é que o grupo fique ali dentro daquele local somente à noite. Eles não podem abrir a porta, não podem ir pro lado de fora só de noite. Mas durante o dia eles podem sair. Claro, sair só pra pegar um arzinho, caçar a própria comida, né? Fazer alguma coisa e depois de noite voltar pra lá, porque não tem como ir embora da floresta. As criaturas, que são os observadores, realmente só vêm à noite. E como à noite aquele vidro filho é basicamente um espelho, a galera que tá lá dentro não consegue ver como é que é a aparência deles. Porque durante o dia eles não estão circulando pela floresta. Durante o dia eles ficam lá dentro do buraquinho deles. O que pode te fazer pensar que nós que estamos assistindo ao filme não vamos conhecer a aparência deles. Que o filme não vai mostrar isso pra gente, que vai fazer esse mistério. Mas mistério é uma coisa que infelizmente o filme não consegue fazer. A gente tem aqui uma história super interessante que tinha tudo pra ser construída em cima do medo do desconhecido. Mas também temos um roteiro que não consegue trabalhar bem essa história. O início do filme é ótimo, ele começa bem direto ao ponto, leva o protagonista à floresta de forma rápida e faz tudo acontecer em um piscar de olhos. Nesse início faz parecer que vai se desenvolver ali um grande mistério. Mas é aí que começa o erro. Porque ao invés de trabalhar em cima desse mistério, ele começa uma onda de ser muito explicativo. O roteiro basicamente não guarda segredos e por isso ele nem faz questão de esperar até o final, por exemplo, pra te explicar quem são os observadores. Eu sou o tipo de pessoa que gosta quando o filme fecha com a história ficando bem redondinha. Eu gosto de explicações, eu gosto de terminar o filme entendendo tudo. O negócio é a forma como essas explicações vão vir. O filme não é um quebra-cabeças que vai sendo montado. Ele simplesmente vai explicando tudo pra você. Toda a mitologia relacionada aos observadores, o que é aquele local, o que que tá acontecendo ali, tudo isso é basicamente jogado na sua cara. Porque as respostas vêm de forma muito fácil pros personagens. Na verdade, ou os personagens já sabem as respostas ou elas vêm de forma muito fácil. Então acaba que o filme não consegue criar aquela atmosfera de mistério que o trailer fez a gente acreditar que criaria. E com isso de não conseguir criar essa atmosfera mais misteriosa, a construção da tensão também acabou sendo prejudicada. Porque querendo ou não, a tensão nesse tipo de filme começa com um mistério. Ela se desenvolve ao longo da descoberta. Vamos usar como exemplo aqui um filme que eu acredito que todo mundo já tenha assistido, que inclusive é do M. Night Shyamalan, A Vila. O que que criava o clima de tensão em A Vila? O medo do desconhecido, o mistério. Não saber o que que eram aquelas criaturas e o que que aconteceria com a pessoa que tentasse seguir lá pela floresta. Mesmo que no final a gente acabasse descobrindo tudo, tendo aquele plot twist incrível. Toda a construção da tensão era baseada nisso. E nos observadores, não é possível construir a tensão dessa forma, pelo menos não em grande parte do filme, justamente pelo excesso de informações que o filme traz pra gente. E eu não estou dizendo que eu queria que o filme simplesmente jogasse todas as informações pro final. Mas sim que ele se desenvolvesse de forma que a gente fosse encontrando as respostas de forma mais natural junto com os protagonistas. Logo, não são tantos assim os momentos em que o filme consegue criar cenas verdadeiramente tensas. Os poucos momentos em que ele consegue, que são mais pro início, são justamente naquele pequeno período de tempo em que a gente não tinha tantas informações. Então faltou ao roteiro saber trabalhar o mistério, trabalhar o medo do desconhecido. E tem uma única cena, que na verdade isso é bem trabalhado, que é lá pro início do filme. É uma cena que aparece no trailer, inclusive. E é a cena do buraco, onde a protagonista entra no buraco. Se o filme tivesse seguido nesse estilo, teria sido bem diferente. Mas ele segue por um caminho que parece que não tem nada a ver com o início. Aí por curiosidade, eu fui olhar em quais gêneros o filme tava classificado. E eu vi que ele tá classificado como terror e fantasia. Eu por já ter assistido o filme, consigo enxergar exatamente isso. Mas não como uma junção de terror e fantasia. E sim que ele foi um terror até certa parte, e a partir de certa parte ele se tornou fantasia. E nessa caminhada pro lado da fantasia, por se tratar de alguém com o sobrenome Shia Malan, a gente fica esperando aquele plot twist mais pro final. E ele vem, mas ele não vem com aquele gostinho de Oh meu Deus, eu jamais teria imaginado isso. Isso por quê? Porque a gente cai novamente na questão do filme ser muito explicativo. E na verdade, onde ele não te explica, ele te dá muitas dicas. Então, naturalmente, se passa pela sua cabeça qual pode ser a reviravolta que viria a seguir. Logo, é uma reviravolta previsível. E essa reviravolta traz uma resolução tão, mas tão boba, gente, que eu não acreditei que o filme acabou daquela forma. E eu ia dar aqui pra vocês um exemplo de um filme de terror muito popular, que tem um final nesse mesmo estilo do final de Os Observadores. Mas se eu disser, vocês vão sacanar na hora como é que é o final do filme. Eu só gostaria de dizer que a ameaça é contida da mesma forma que as explicações vêm ao longo do filme. De forma muito fácil. Então o filme é falho na execução de uma história verdadeiramente interessante, carece de mistério e por isso poderia ter um pouquinho mais de tensão e acaba se tornando previsível. E por que eu disse lá no início do vídeo, então, que eu não tava aqui pra dizer que o filme era 100% ruim? Porque apesar de tudo isso, pra mim, o filme é assistível. Como eu disse pra vocês, ele começa muito bem. Então quando a gente ainda não sabe das coisas, ele tá indo bem. É quando ele começa a explicar que não fica tão bem assim. Mas esse é o tipo de filme que eu acho que vai dividir muito aí as opiniões da galera. Então eu acho que você deveria assistir pra tirar as suas próprias conclusões, sim. E quando você assistir, faça o favor de voltar aqui pra me contar o que você achou, tá bom? Não esquece também de se inscrever aqui no canal, porque por aqui eu falo de terror e suspense. E se você gosta de terror e suspense, você está no lugar certíssimo. Beijinhos e até a próxima.